Música Faz que desse jeito Só você sabe fazer Olhos nos olhos Tanto a vida pra quem foi Chama-me um doce Pedacinho de você Diz A frase certa Só você sabe me abrir E só assim que eu consigo te cumprir Como é gostoso Me entregar e te sentir É Quando se ama A gente fingir Que não vê Que o tempo passa E mais um pouco de você Melhor assim Vou pra você Melhor pra mim E amanhã Quem sabe eu chego de outra vez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez O amor que a gente fez É Quando se ama a gente fingir Que não vê Que o tempo passa E mais um pouco de você Melhor pra mim Melhor pra mim Melhor pra mim É Se ama a gente fingir Amor que a gente fingir Quem sabe o que o tempo passa Que eu chego de outra vez Só mais uma vez Amém.